Salve galera que acompanha o canal do Gordo Como é que estão vocês? Tudo bem? Então, é o seguinte Eu tenho bastante tempo que eu não Não posto vídeos no canal Entramos no ano de 2021 Eu não fiz nenhum vídeo de final de ano Mas enfim Devido a correria do meu trabalho E agora eu estou com um novo projeto De trabalho E eu creio que vai ser um pouco mais difícil De fazer vídeos Mas eu garanto que os vídeos que eu fizer A partir de agora Vão ser uns vídeos muito bacanas Em locais que talvez a maioria não conheça Eu estou com um projeto de trabalho Acho que a partir do mês de fevereiro Eu já vou estar em um novo trabalho Então como eu estava meio sem tempo De ir para o mato e tal De acampamento Eu não tenho postado vídeos Mas eu vou colocar aí alguns vídeos Antigos De quando eu ainda morava na fazenda Trabalhava na fazenda Alguns vídeos que eu fiz Brincando por brincadeira Que até Um colega De um grupo aí do WhatsApp Que a gente participa De sobrevivência e bushcraft O Alessandro Ele Aí me incentivou a criar o canal E eu criei o canal e tal E esses vídeos acabaram caindo no esquecimento E esses dias eu encontrei aí Um cartão de memória Que eu tinha no celular Antigo E também encontrei Encontrei não Eu restaurei um notebook Que eu tinha E tinha alguns vídeos e fotos Nesse notebook Que eu achei até que estava perdido Então eu vou elaborar aí alguns vídeos Eu não sou muito bom com edição Mas vou fazer aí da maneira Que fica mais bacana E vou estar colocando no canal Para não ficar totalmente parado Beleza galera? Quero agradecer a cada um aí Dos inscritos no canal Aqueles que visitaram aí Que curtiram os vídeos e tal É muito bacana Tem alguns vídeos aí Com muitas visualizações Agradeço aí a todo mundo Que tem colaborado com o canal Beleza galera? Então o Gordo Velho está por aqui Sei que está bem atrasado Mas quero desejar a todos aí Um feliz 2021 Beleza galera? É isso aí O Gordo Velho está por aqui Na ativa devagarinho e sempre E eu creio que Para frente Daqui mais algum tempo Vai ter alguns vídeos novos aí Em um local Muito bacana Eu estou com um projeto De trabalho aí E eu creio que Quando der para fazer Algum videozinho Mesmo que curto Eu vou fazer um vídeo Postar algumas fotos e tal Para vocês irem acompanhando aí Beleza galera? Quero deixar aqui Meu fraternal abraço A todos aí Que acompanham O canal do Gordo Beleza? Um grande abraço aí Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Valeu galera!